Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje Dona Marlene vai fazer uma polenta de milho verde recheada de taioba. Segue aí a receita pessoal. Que linda que tá minha taioba. Eu comprei, ó, que linda que tá a taioba. E hoje eu vou fazer taioba no angúdine verde, ou que fala polenta. Tá vendo? Tá linda minha taioba. Vou fazer, minha taioba, vou fazer taioba, hein pessoal? Tô vendo a taioba. Alho, cebola e óleo. Aqui a polenta tá quase se levanta. Uma pichadinha de sal. Tô vendo a taioba, ó. Tô vendo a taioba, ó. A saúde, o sangue, é muito bom. A taioba folgada, prontinha. Agora vamos misturar o angúdine ou uma polenta que você já tá, que deve ser de milho verde. E aí? 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 E aí?